O Morro da Providência Ai, 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 que saudade, ai, que saudade O Morro da Providência O Morro da Providência Não é possível Esse é o JR do Vecil Peguei, se liga no papo Não sei na loja, vamos ver que eu gostaria de dedicar pro Sapinho da Providência Ai, que saudade, ai, que saudade O Morro da Providência O Morro da Providência O Morro da Providência Ei, 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 ei Peguei, se liga no papo Não sei na loja, vamos ver que eu gostaria de dedicar pro Sapinho da Providência Eu vou cantar e levantar mais uma vez Vou reprimir para o Sapinho Esse foi o que deixou saudade aqui Hoje é a Providência Dizem, saca, um, para aça Tu era fraca, era sim e eu Me deixou saca de aqui Tu era fraca, era sim e eu Me deixou saca de aqui É o C, é o C, é o C, é o C, é o C Com o morro da providência Ai que saudade, ai que saudade Com o morro da providência Do morro da providência Do J, risada, o gás Se liga no papo Ai que saudade, ai que saudade Que saudade, que saudade Com o morro da providência Com o morro da providência Com o morro da providência DJ, risada, o gás É o C, é o C, é o C, é o C, é o C É o C, é o C, é o C, é o C, é o C E o C, é o C, é o C, é o C